Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje pessoal, nós estamos aqui no meio da lavoura do milho Vocês estão vendo que o milho está alto, mas a gente está fazendo a aplicação de uréia E para quem acompanha o canal, viu que a última aplicação com avião ficou com falhas Então a gente está fazendo mais uma dosezinha de reposição aqui para tentar mitigar essas falhas que ficaram Usando um sentido totalmente atravessado E eu estou aqui na lavoura, vim dar uma olhada como é que vai ficar a distribuição Para ver se eu consigo perceber se vai ficar faixas ou não Vou virar a câmera aqui para ir mostrando para vocês O avião está vindo lá e olha só, aqui onde eu estou, já está, beleza Aqui está beleza E ele vem de novo, vamos ver onde é que vai dar o fim da uréia aqui Para a gente olhar Vamos tentar achar que é meio ligeiro o vídeo porque o avião bota a uréia em uma pauleira Que meu Deus do céu Ó, por aqui assim já começou a enfraquecer a uréia Vamos ver se vai pegar em nós É chuva de uréia moçada Tá Mas a princípio aqui ficou Ficou ok Vou cuidar mais um tiro dele Eu me guio por aqui, ó Pelo chão, tá Como eu estou olhando aqui Ó, tem lugares que o milho está decepcional, né Mas tem lugares lá para baixo, moçada Que está cheio de ver o milho Ó, por exemplo aqui, ó Vocês olham o chão, ó Aqui já não tem mais uréia quase, ó Tá Então, teoricamente Vamos ver se vai cair uréia aqui O avião vem cruzando Eu já faço um videozinho do avião para vocês, ó Vou esperar ele cruzar e nós vamos ver se vai chover uréia aí ou não É isso aí, moçada O princípio Tá ok Espero eu tomar a Deus que fique boa essa aplicação Tá, pessoal Então, assim, ó A gente teve que optar por refazer mais um pouco de uréia Apesar do time ser tarde Era um time bem tarde Devido à falha que deu, né Então essa não era a ideia Ter que refazer nesse momento e tal E como a gente tem que cuidar sempre custo Então aqui nós estamos fazendo o que? Fazendo só uma dosezinha auxiliar, tá Estamos entrando com mais Vai dar em torno aí de 60, 60 e poucos quilos Então ele recebeu uréia enterrada Recebeu a primeira depois E mais um cheirinho agora, tá E é isso aí que estamos fazendo Beleza? Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado Vídeozinho rápido Mas pra mostrar o que a gente está fazendo Vamos torcer agora Pra que a gente consiga reduzir as falhas que ficam no milho Como eu falei, apesar de ser tarde, né Mas a gente não pode ver uma lavoura O custo vai acabando ficando um pouco mais alto Mas a gente já está aqui nessa altura do campeonato Temos que cuidar Vou mostrar pra vocês Olha o plantio como é que ficou aqui É uma bordadura Mas só pra vocês terem uma ideia de como que ficou o plantio Olha aí, pessoal Esse aí é o plantio, tá Então assim foi um ano que a gente acabou acertando o plantio E vamos ver Vamos torcer pra que fique Pra que dê tudo certo Tá bem? Beleza, pessoal? Era isso aí Valeu, valeu Obrigadão e até o próximo Tchau, tchau